Olá, meu nome é Oênio, sou a RTV da Basf, estou aqui no Vale do São Francisco, na propriedade do Sr. Robson, para falar um pouco sobre a Atacama. A Atacama, ela se destaca aqui no Vale do São Francisco pela questão da uniformidade e da entrega de bulbos caixa 3, que são bulbos comerciais. A Atacama é um material que nos entrega muita caixa 3. Nós estamos em uma área de Atacama de apenas 72 dias, onde a gente pode perceber que já em alguns pontos da área, nós já conseguimos observar caixa 3, apenas 72 dias. O Vale do São Francisco hoje tem clima quente e seco. Isso nos favorece na questão do plantio de cebolas. A Atacama, ela veio para ficar. É um material que tem resistência à raiz rodada, é um material que entrega bastante caixa 3, é um material que tem germinação espetacular, é um material que entrega estande ao produtor rural. Na questão do preparo de solo, a gente tem que fazer um preparo muito bem feito. Quem for fazer na questão do transplante, tem que fazer a sementeira e fazer o transplante de 25 a 30 dias. Não passar os 30 dias, a gente não recomenda para fazer o transplantio. No caso de semeadura direta, o plantio deve utilizar-se de 10 a 12 pacotes por hectare, de 1 milhão a 1 milhão e 200 mil sementes por hectare. Isso depende da época de plantio. Se for o primeiro semestre, a gente recomenda até 11, 12 pacotes, 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 mil sementes. Se for no segundo semestre, a gente recomenda 1 milhão de sementes por hectare. É o ideal para se plantar esse material, a Atacama. É um material que veio para ficar no Vale de São Francisco. Muito obrigado por nos acompanhar nesse dia de campo. E se você quiser saber mais sobre a Atacama e outros materiais da NUIMS, por favor, acessar o site www.nuims.com.br ou nas redes sociais basf-nuims-brasil. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto